A CIDADE NO BRASIL Sentimento vem quando a gente nem lembra de sentir E é por ser assim que o amor espera desenhar no chão Um só coração para a velha fera Dança comigo! Ah, não, eu... O amor não vê O amor não diz O amor só quer Sempre surpreender e fazer feliz Velhas emoções Sempre vão voltar Sempre vão doer e fazer sofrer Pra recomeçar Certo com o sol Amar a primavera O amor fará O mais lindo bar Com a velha fera Velhas emoções Todas as canções Para a bela E a fera A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL